O grave acidente envolveu este ônibus de uma empresa de engenharia e este caminhão na rodovia PR-493 entre dois vizinhos e Verê. A colisão ocorreu em um trecho perigoso que já registrou vários acidentes no local. O ônibus da empresa que transportava 15 trabalhadores bateu no caminhão que faz transporte de ovos para uma empresa de dois vizinhos. Com o impacto, o caminhão desgovernou e invadiu o pátio de uma casa próxima. Danificando benfeitorias e também um automóvel Fiat Uno do morador. Os feridos foram atendidos pelos bombeiros, SAMU e Secretaria de Saúde de Verê. Apenas vítimas com ferimento sem risco de morte. A rodovia ficou parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. O ônibus acabou pegando fogo.